Inevidente, meu Jesus O rosto meio contemplar, quanta alegria fluirei, e doce paz irei gozar. Antes seu trono adorarei, e meu louvor então darei, ao me gestar no eterno lar, e face a face o contemplar. Eu face a face, renoerei, por graça salvo cantarei, sim face a face, renoerei, e dele sempre então serei. A vida aqui irá passar, o novo éden surgirá, pecado além não se achará, nem mal algum existirá. Pois o Senhor com sua luz, já os baniu na lua de luz, ao me gestar no novo lar, e sua face o contemplar. Eu face a face, renoerei, por graça salvo cantarei, sim face a face, renoerei, e dele sempre então serei. Obrigado. 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 Obrigado.